Música Ricardo, o tema que você apresentar aqui no evento é sistema híbrido de climatização. Explique um pouquinho para nós o que é esse sistema, por favor. Bom, com certeza. Primeiro eu queria agradecer também a oportunidade de participar desse fórum tão importante do Sindescom e reafirmar a parceria com a Congas, que tem gerado grandes frutos para o segmento como um todo. Os sistemas híbridos de climatização são centrais de água gelada, onde você, ao invés de operar 100% com equipamentos elétricos, você opera com equipamento elétrico e equipamento a gás natural. Eles trabalham em sincronismo e com eficiência. Isso gera para o empreendimento segurança operacional, porque praticamente ele pode escolher se ele opera com gás ou com energia elétrica. Ele tem esse poder de barganha junto às concessionárias de gás e de energia elétrica para operar com a tarifa mais barata. Gera redução de custo operacional e flexibilização dessa matriz. Não faz sentido hoje um empreendimento pensar só em energia elétrica diante do cenário que a gente vive hoje dentro do setor elétrico. Ok. Em quais empreendimentos esses sistemas híbridos já podem ser encontrados? Bom, a Congás hoje tem aproximadamente 150 plantas com novas aplicações, dentre elas climatização, geração de energia e cogeração. Mas na parte de sistemas híbridos, a gente tem aí hoje vários empreendimentos comerciais, torres comerciais que estão operando aqui nessa região mesmo, aqui da Vila Olímpia, Faria Lima. Nós podemos encontrar já torres comerciais operando nesse sistema já há alguns anos. Porque esse sistema, ele tem que ser incorporado ainda no projeto do empreendimento, ou ele pode ser, depois de pronto, o prédio pode ser, no caso, instalado? O ideal é que esse projeto, ele nasça junto com o projeto de climatização. Porque os equipamentos de climatização, de grande porte, geralmente duram, tem uma vida útil de 20 anos. Então, depois de instalado essas centrais de ar-condicionado, realmente fica inviável você alterar. Onde que vale a pena? Ah, passou 15 anos, passou 20 anos, é necessário trocar um equipamento. Na hora de trocar um equipamento, aproveitar e trabalhar essa solução híbrida. Diversificando cada vez mais essa matriz dentro do empreendimento. Por conta da crise hídrica que o estado de São Paulo e também outros estados atravessam, a Congas tem registrado um aumento na procura por esse tipo de equipamento? Afinal, a crise hídrica também é relacionada com geração de energia elétrica. Com certeza. A matriz elétrica do país é uma matriz 70% hídrica. Então, quando a gente fala em falta de água, a gente fala também em falta de energia. Então, automaticamente, a geração distribuída, a climatização a gás, ela veio para ficar. E nós temos recebido bastante solicitações de estudo, de projetos, para começar a trabalhar essa alternativa como uma maneira inteligente para o mercado. E a crise hídrica se mostra como um marco, um divisor nesse sentido? Sem dúvida. A crise hídrica que gerou um problema muito sério para o setor elétrico, ela despertou o mercado para buscar soluções alternativas que trouxessem mais segurança para o empreendimento no sentido de geração de energia, fornecimento de energia, e aliviasse também todo o nosso sistema elétrico. Então, ela veio para ficar, é uma realidade no mundo. Hoje, no país, a gente tem mais de 150 plantas já operando com essas novas aplicações, e com certeza vai trazer bastante benefício ainda para o mercado. Ok. Quando nós falamos em soluções tecnológicas, utilizando gás natural, quais outras ações e iniciativas que a Congas tem? Bom, a Congas hoje, dentro dessas novas aplicações, ela trabalha com a geração de energia, ou seja, o empreendimento hoje tem a opção de receber o fornecimento de energia pela concessionária e também gerar a sua própria energia no local de consumo. Nós estamos falando em cogeração. A cogeração seria eu aproveitar ainda os rejeitos térmicos do motor para gerar um ar-condicionado, porque a cogeração é a produção combinada de energia elétrica e térmica. Então, você tem a opção somente de geração de energia. Muitos empreendimentos aqui na região geram energia no horário de pico, que a gente chama, no horário de ponta, que é o horário das 17h30 às 20h30, onde a energia pode custar de duas a quatro vezes mais cara. Então, os empreendimentos geram a sua energia própria nesse horário, tendo um benefício grande, que é a redução do custo operacional. Pode chegar até em 40%. Além de assegurar toda a energia do empreendimento em caso de interrupção. E a cogeração, sim, ela vem... é uma planta extremamente eficiente. Plantas de cogeração podem chegar até 80% de eficiência. Quando a gente compara com uma termoelétrica, a termoelétrica, na sua melhor eficiência, chegaria em 50%. Fora todas as perdas de transmissão e distribuição. Então, a cogeração está dentro da carga, do próximo local de carga, com alta eficiência e produzindo energia elétrica e frio ao mesmo tempo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL